E a gente, ligar, 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 ligar nessa hora Pede, pegue, pegue, pegue pra Jesus agora Vitória, ligar, 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 ligar nessa Vitória, pegue, 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 pegue pra Jesus agora Vou dar um som ao vaso, Jesus Eu dou um som ao vaso, Jesus Enche de azeite Enche de azeite Enche de azeite Ligar, 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 ligar nessa hora Pede, pegue, pegue, pegue pra Jesus agora Vitória, ligar, 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 ligar nessa hora Glória, pegue, 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 pegue pra Jesus agora Jacó segurou o anjo Jacó segurou o anjo Segurou o anjo e não deixou subir E o anjo me perguntou O que queres que eu te faça? Jacó respondeu Me dá a minha bênção pra depois subir Me dá a minha bênção pra depois subir Me dá a minha bênção pra depois subir